Que ligações o órgão que tem a segunda maior arrecadação da administração estadual pode ter com um clube de futebol? Parece estranho, mas isso vai além da imaginação. A estrutura dá inveja até os grandes clubes da capital. Estamos no centro de treinamento do Santa Cruz, em Cuiarana, vilarejo no município de Salinópolis. Uma obra de milhões de reais. Os sinais dos gastos exorbitantes estão por toda parte. Alojamentos e refeitórios climatizados, piscina, um espaçoso salão de festas, além da moderna estrutura de acrílico que separa torcedores e atletas só encontrada nas principais arenas do país ou em estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo de 2014. É tudo de primeira. Pelo visto, dinheiro não é problema para o modesto clube, que tem como presidente de honra o senador Mário Couto do PSDB e apenas alguns anos de fundado. E não é só nisso que o clube recebe o que há de bom e de melhor. Quem trabalha no Santa Cruz não tem o que reclamar. Os atletas são muito bem pagos. A média salarial do time chega brincando aos 20 mil reais. A comissão técnica, então, nem se fala. Tem salário de até 60 mil. Quem entende de esporte acredita que só em folha de pagamento as despesas somem quase meio milhão de reais por mês. Bem diferente da dura realidade enfrentada por Remo e Paissandu, que dependem de estádios lotados nos clássicos para reduzir o sufoco das dívidas. Aliás, o recorde de renda do glorioso Santa Cruz de Cuiarana é de mil e duzentos reais. Dinheiro para o clube parece que jorra feito água. A fonte que não seca nunca banca, entre outras coisas, os craques que vestem a camisa do time na disputa do Campeonato Paraense. Uma avalanche de grandes contratações. Jogadores como Fumagalli, ex-atacante de Vasco, Ponte Preta e Corinthians, e o rodado Valdir Papel, ex-Vasco, Ceará e Sport, entre muitos outros. Para suar a camisa durante dois meses de contrato, Fumagalli recebeu a bagatela de quatrocentos mil reais. Além dos altos salários, os atletas ainda usufruem de muitas regalias. Luxuosas casas alugadas e pagas pelo Santa Cruz. Somados, os investimentos em obras e contratações alcançam cinco milhões de reais. Quantia impensável até para os gigantes do futebol brasileiro mergulhados em dívidas. E qual será o segredo do sucesso? O mapa da mina? Eis a resposta. O clube, na verdade, é usado para lavar o dinheiro desviado do Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, que arrecada nada menos que 250 milhões de reais todo mês. O Pará é um mau exemplo para o Brasil e a gente precisa mudar essa realidade. Porque o grupo que está dominando as diretrizes políticas do DETRAN está se apropriando, digamos assim, de toda a estrutura financeira e orçamentária da instituição, mas não está efetivamente cumprindo com a nossa missão investindo na política de trânsito. Então, esses desmandos, esses desvios já estão sendo apurados por várias instituições no Estado, como o Ministério Público. E o sindicato do servidor do DETRAN está atento no sentido de denunciar tudo o que há de irregular, tudo o que há de vício no processo de gestão do DETRAN. O diretor do órgão é Walter Pena, indicado pelo próprio Mário Couto, depois de viver em vários países, como Espanha, Argentina e até mesmo na Colômbia, terra das Farc e centro do tráfico de drogas. Este ex-servidor do órgão confirma que outros esquemas fraudulentos são comuns no DETRAN. Sempre houve uma estrutura montada ali do Mário Couto. Enfim, não é ele que está ali, mas está um dos filhos dele que está ali. Enfim, uma série de gente ligada a ele, politicamente. E eles têm regras próprias deles, não sei se oriundas do jogo do bicho, enfim, qualquer que seja. E que eles têm um sistema de trabalho, no qual todo mundo vê lá sacanagem acontecendo no gabinete do diretor-geral, enfim, toda a p*** aparece ali. Enfim, convênios em cima de convênios e desvios e coisas que descaradamente, inclusive agora o próprio sindicato denunciou um contrato feito para uma obra que vai vencer agora, daqui a um mês, um mês, dois meses, dois meses, enfim, está no site do SINDETRAN, e que foi um milhão e pouco, até agora nem se iniciou a obra, nada, e que está aí. Ninguém faz nada, parece que não está acontecendo nada, enfim. E eles têm uma ideia de que, enquanto eles fazem essas sacanagens aí, existem setores que blindam essa sacanagem toda, jurídico e corrigidoria, ao tempo em que eles têm que mostrar que estão acabando com a sacanagem ali dentro. Outra revelação importante é sobre quem realmente comanda o Departamento de Trânsito do Pará. O esquema de desvio, começa com a nomeação de pessoas escolhidas a dedo pelo parlamentar tucano. Algumas são esposas de jogadores do Santa Cruz. Elas repassam quase tudo o que recebem do órgão para bancar despesas do clube. Pelo menos 18 pessoas são ligadas ao senador e trabalham na Siretran de Salinópolis. Algumas sequer moram aqui no estado, mas recebem religiosamente através de procuração. Daí o dinheiro vai parar no bolso de terceiros. Enquanto isso, o Detran enfrenta a revolta dos servidores e o abandono na gestão de Walter Pena. Só nos últimos dias foram pelo menos 30 novas contratações. O diretor atual, ele não tem respeito perante a categoria dos trabalhadores do Detran. Ele só promete condições de trabalho. Ele só promete gestão democrática. Só promete, promete, promete. E faz o quê? Nada. O impressionante é que apesar do esquema já ter sido descoberto, Mário Couto insiste dizer que aplicou o dinheiro do próprio bolso no Clube do Coração. Mas como pode alguém que ganha 17 mil reais líquidos no contra-cheque de senador ter milhões e milhões para fazer o que quer que seja? Couto ainda está com os bens bloqueados pela justiça, desde a investigação da participação dele no esquema da LEPA, onde é acusado de desviar 13 milhões de reais. Mário Couto e o amigo Sérgio Duboc respondem pelo mesmo crime na justiça. A vida política do congressista sempre esteve marcada por conflitos com a lei. Mário Couto já teve envolvimento na contravenção. Foi um dos chefes do jogo do bicho no Pará. E, ao que parece, não anda nem um pouco preocupado com a moral e os bons costumes.